A gente acabou de chegar aqui no Market, que é o mercado principal de rua, que eles usam aquele carro em Guamé. Agora a gente está na frente de um tanque que eles utilizam com produtos químicos, eles trazem as vacas, os gados para cá, e eles colocam naquela ponta, as vacas atravessam aqui para tirar todos os parasitas que existem no animal. Então você paga um valor. Quanto eles pagam para... 20 shillings. Eles pagam 20 shillings por cabeça de gado, por cabeça de vaca, e assim que você compra, você tem a oportunidade de levar seu animal limpinho sem nenhum parasita, é prático, é bem prático. Tchau.